Quando o segundo sol chegar Para ver alinhar as ordens dos planetas Te ocupando com a som de exemplar Que os astrônomos iriam se tratar de um novo cometa Quando o segundo sol chegar Para ver alinhar as órbitas dos planetas Te ocupando com a som de exemplar Que os astrônomos iriam se tratar de um novo cometa Que os astrônomos iriam se tratar de um novo cometa Que os astrônomos iriam se tratar de um novo cometa Que os astrônomos iriam se tratar de um novo cometa Quando o segundo sol chegar Para ver alinhar as órbitas dos planetas Te ocupando com a som de exemplar Que os astrônomos iriam se tratar de um novo cometa Eu digo que não me surpreendiu Mas se eu disse, você disse, eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que os astrônomos iriam se tratar de um novo cometa Por vira fora, vida só de um dia E que a vida via dia sem explicação Explicação Não tem 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 explicação Explicação